Olha essa história, uma sessão de tortura que durou horas. Ele dizia amar aquela mulher, mas fez exatamente o contrário do que alguém que ama pode fazer. Marcos Marinho. Os sinais da violência estão espalhados pelo corpo. Foram cerca de quatro horas de agressões. Ele começou a me chamar de vagabunda, de vadia, começou a me agredir verbalmente. Eu peguei e falei assim, já que eu sou isso tudo, então me deixe embora para minha mãe. Aí ele pegou e falou assim, daqui você não vai sair, você só vai sair daqui agora quando eu quiser. E aí ele começou a me agredir, começou a bater nos meus pulsos, nos meus braços, até as marcas aqui ainda. Eu tentava ir para a janela, gritar, ele foi lá na sala, ligou o som, fechou toda a casa inteira, fechou todas as janelas e me dava mais pancada e me sufocava com a mão dele. Pegava a mão dele e enfiava no meu rosto. Aí eu desfaleci. Márcica tem 31 anos e pensava que finalmente estava vivendo um romance perfeito. Com três meses de relacionamento, se mudou para o apartamento do namorado, Ivan de Souza Carvalho, na Pavuna, zona norte do Rio. Ela conta que depois de 11 meses juntos, foi espancada e mantida em cárcere privado. Tudo por conta de uma crise de ciúmes num bar. Sabe quando você olha para você estar fixado em alguém e você está com a cabeça longe? Era o meu caso, eu estava lá parada porque eu queria ir embora. Jéssica disse que foi impedida até de beber água. Por volta de umas três da manhã eu comecei a pedir água, porque meu corpo já não... Eu estava tudo seco por dentro, eu estava em um estado deplorável. Comecei a pedir água e ele falou, não, você não vai beber água não, você vai ficar com sede. Pegou a garrafa d'água e foi beber água na minha frente. E eu pedindo, pelo amor de Deus, me dá um pouco dessa água, porque eu não estou aguentando. E que foi humilhada. Fala agora que você me ama, me beija. Ele fez eu beijar ele três vezes, toda machucada, sangrando. Jéssica, então, esperou o momento certo para pedir socorro. Esperei ele dormir, foi tempo de eu começar a tentar respirar um pouquinho. E fui para a sala tentar ajuda. Peguei meu notebook, que eu não sabia nem onde estava. Olhei nas minhas redes sociais para ver se eu achava alguém que estava online e pedi socorro para vir com a polícia. O rosto dela estava enorme. Ela não estava, não parecia a Jéssica. Era outra pessoa ali. Hoje ela estava com uma marca muito grande aqui e outra aqui do lado. Ela estava deformada. E ela não conseguia andar. Aquilo ali apavorou a gente. O agressor foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Vicente de Carvalho. Este caso é apenas mais um dos quase 4 mil registros de violência doméstica com lesão corporal feitos no estado do Rio entre janeiro e setembro deste ano. Segundo o levantamento do Tribunal de Justiça, tudo é reflexo da quarentena provocada pela pandemia de coronavírus. Jéssica entrou na justiça e pediu uma medida protetiva para que o agora ex-namorado não se aproxime, caso saia da cadeia. Depois de tudo o que aconteceu, ela se mudou para a casa de parentes e tenta levar uma vida normal, mas teme represálias. Eu tenho medo, na verdade, porque a minha cabeça, eu não estou conseguindo nem dormir. É dia e noite pensando no que eu sofri. Eu já tinha acontecido isso. Foi em 12 de junho, no dia dos namorados. Ele já tinha me agredido assim também. Por que você não deu queixa? Porque ele me pediu desculpa, ele chorou, ele implorou, ele falou que não faria mais isso. Infelizmente, quando uma mulher gosta de alguém, ela fica cega. As pessoas até tentam te avisar e você fica cega. Hoje foi eu, amanhã pode ser, hoje eu consegui viver. Amanhã pode ser uma pessoa que não consiga. Então, todas as mulheres que sofrem violência, vivem uma relação abusiva, que denunciem, que não fiquem nessa relação. E aí Então, todas as mulheres que sofrem violência, vivem uma relação.